O que é que eu faço sem o seu amor? Eu bem estar sabinho, preciso de você Mas como eu te quero eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta E ter mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor? Simples que me fez eu não posso mais tentar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Forte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Forte amor, eu sinto a forma dos seus beijos Pode até brigar comigo Tirar essa dor de dentro do meu coração Somos apaixonados Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estar sozinho, preciso de você Muito obrigada, Deus abençoe Muito obrigada, Deus abençoe Muito a sua falta Muito a sua falta Muito obrigada, Deus abençoe E ter mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor? Como você pode me dar o seu amor? Como você pode me dar o seu amor? Se não me se me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Está em pedaços Forte amor Forte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Forte amor Eu sinto a forma dos seus beijos Perguntar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Forte amor Forte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Forte amor Eu sinto a forma dos seus beijos Perguntar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Porquê? Porquê? Ouvor Porquê?